Três ladrões fizeram um arrastão num ônibus do transporte coletivo que fazia a linha Petrópolis-Ouro Verde. Ontem à noite isso aconteceu aqui em Curitiba. Os bandidos simplesmente invadiram o ônibus ali no bairro Tarumã, roubaram motorista, roubaram cobrador, passageiros, fizeram a limpa no dinheiro que estava ali naquele pequeno cofre que tem na frente do cobrador, levaram o que encontraram. Eles fazem e acontecem, né? Pegam, entram no ônibus e aí as pessoas não têm nem como reagir. Mas eles se deram muito mal porque em seguida alguns policiais militares conseguiram prender um dos criminosos. Dois escaparam, um está atrás das grades. Agora o que chama atenção é que um desses bandidos que acabou escapando era um bandido que estava de muletas, o que dificultaria a ação dele, seria mais fácil dos policiais identificarem, mas ainda assim não conseguiram pegar. Foi todo mundo para o centro, prestaram depoimento lá na delegacia, contaram como aconteceu e a polícia vai atrás de novo. Isso está acontecendo com muita frequência nessa região aí que nós estamos mostrando para você agora. Aí é no centro, mas tem acontecido com muita frequência em várias regiões aqui de Curitiba, principalmente nos bairros mais afastados, como acontece, por exemplo, no bairro Alto Tarumã lá na frente. Então, vamos lá.